E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória no FIFA 20 Ultimate Team, episódio número 180 galera, da nossa série amada, sem FIFA Paz e de primeiro dono, muito obrigado a todos, todos vocês moram no meu coração, que me acompanham nas lives, no YouTube, tudo é gravado em live 100%, não tem nada que eu jogo em off, então faço live todo dia, começo 9h15 da manhã, se estende durante todo dia, o link tá aqui na descrição do vídeo do YouTube, E pra quem não pode acompanhar as lives também, meu muito obrigado por acompanhar no YouTube, todos vocês moram no meu coração de verdade, e eu agradeço demais pelo apoio no meu trabalho, bom, hoje é quinta-feira, dia de recompensas galera, mas eu vou guardar os packs pra amanhã, porque não tem jogadores especiais nos packs, amanhã vai começar o Foot Birthday e a gente vai ter dois pacotes de 125k da primeira divisão e dois pacotes de 100k da Weekend League, então eu acho que é mais negócio a gente guardar pra amanhã, porque são os packs que tem uma maior chance de vir alguma coisa especial, Uma carta especial né galera, então a gente vai pegar o Player Pick e os packs do Division Rivals e da Weekend League a gente vai guardar pra amanhã, então já vou pegar o Division Rivals aqui, que eu espero que eu tenha pego o Rank 2, é, peguei o Rank 2, garantimos o Rank 2, dois pacotes Ultimate inegociáveis, Rank 2 da primeira divisão, o Rank 1 tava muito alto né, por causa dos swaps, E agora vamos pro Foot Champions né galera, infelizmente a gente não conseguiu Elite dessa vez, jogamos bem mal, é, não tem muito o que falar né, a gente tava pegando vários Elites, Elite 2 e tal, e aí a gente entrou, pegou ouro 1, eu não fico, eu fico um pouco chateado, mas no fim das contas é, eu dou meu melhor e o que vem vem e pronto, e beleza, bom, vamos dar uma olhadinha na seleção Moments né, seleção da semana Moments, pra gente ver o que a gente tem chance de tirar, É uma seleção da semana igual a outra seleção da semana que já teve em outro FIFA né, uma vez que o futebol está parado atualmente, então, temos boas cartas, o Coman 86 é uma boa carta, apesar dele ter 3 de perna ruim só, o Inak Williams tem muito pace, o Lucas Moura é uma boa carta, o Naingolão é uma boa carta, o Pepe é uma boa carta, o De Bruyne é uma excelente carta, E outras boas cartas também, o Coulibaly 9-1 é excelente, e até pra quem não encaixa no time é uma forragem excelente, porque o jogador 91 tem um valor de mercado muito bom né, e no banco tem umas outras boas opções aqui, mas nada demais, esse Fraser 8-4 com calibrado talvez entre em alguns times mais iniciais do pessoal que começou o FIFA um pouco mais tarde, Bom, acho que é isso né, vamos então pro Player Pick, Team of the Week Moments 2 né, Player Pick aqui do Ouro 1, vão ser duas escolhas de 4 jogadores, vamos lá, vou começar pelo da direita galera, foi, É, vou pegar o Max aqui pra usar em DME mesmo galera, porque é o maior overall né, acho que é assim que se pronuncia, Max ou Matis, tem bastante pace, não é uma carta ruim não, 9-5 de pace, 8-5 de finalização, 8-7 de drible e 7-8 de físico, com 4 barra 4 e alta média, é uma boa carta viu, e ele é La Liga não é? É, é uma boa carta, não se enganem não, a carta não é ruim não, é uma boa carta, eu não olhei as in-game stats detalhadamente, mas é, a frieza é baixa, a reação é bem baixa, É, como sempre a frieza e a reação normalmente é o que deixa a desejar nas cartas mais off, mas agilidade e equilíbrio 9-9 bem interessante, e uma boa combatividade pra um atacante, é legal, legal, uma boa carta, não é uma carta ruim não, e agora o segundo Player Pick, é o novo Orsity, Tá, vai ter que ser o Fraser pra DME, porque eu já peguei o Max, né, então, Max e Fraser para DME, ok, 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 Galera, o que eu tava falando com o pessoal da live, né, e se a gente conseguiu já fazer isso, já foi pro título do vídeo do YouTube, vocês já sabem, mas, o que eu queria fazer, a gente tem 300 mil no caixa, e a gente tá refazendo o farming pra fazer mais um icon, né, Obviamente, a maioria das ligas que eu preciso trazer o jogador pra montar o time 88, eu já tenho metade feito, ou quase metade, enfim, poucas ligas eu tô no começo, por exemplo, a Super League, né, eu já tô mais no começo, então, o que eu tô pensando em fazer, eu tô pensando em terminar as ligas, mesmo os times que eu tiver 5, 6 jogadores ali, que no mínimo é o que eu tenho de cada time, eu não esperar ter 7 jogadores, eu já terminar, a gente pegar todos os jogadores de liga, mandar no time 88, abrir os packs, a gente vai tirar jogador 8-4, 8-5, eventualmente 8-6, 8-7 ou mais, a gente monta os times 85, e a gente faz um outro icon hoje mesmo. Eu acho que dá, eu vou precisar de um caixa, né, valeu Ian pelo sub, seja bem-vindo à família, parceiro, eu vou precisar de um caixa pra rodar, né, um capital de giro, digamos assim, e eu acho que os quase 300 mil que eu tenho de capital de giro, dá pra fazer isso que eu quero, nós vamos começar a fazer isso agora então, porque vai ser um processo um pouquinho demorado, vai demorar algumas horas aqui na live, mas eu acho que a gente vai conseguir fazer um outro icon, porque eu tô muito empolgado com essa questão do farming, e abrindo os packs a gente já vai ter os jogadores, e etc, etc, vamos ver o que a gente consegue. Vamos lá então, jovens. Galera, a primeira liga que a gente vai terminar hoje já tá terminada, a gente fez o Enangiane, né, o caixa caiu porque a gente terminou muitos times, a liga chinesa era uma que a gente tinha pouco time completo, por isso que caiu ali relativamente, mas a gente vai pegar o primeiro jogador de hoje então, né, que vai ser útil, que é o jogador 88, o Leonardo, a gente começou com 280 mil, considerando o valor de 88 que a gente tá pegando aqui, a gente tá tendo um retorno de praticamente metade disso, né, e agora nós vamos abrir os packs, não os packs da premiação, né galera, os packs dos times que a gente completou a gente abre agora, porque aí ajuda pra próxima liga, e se a gente tirar 8-4, 8-3, 8-5, ajuda também no... pra completar os times 85 do Icon, né, então vai ser assim. O primeiro pacote é o prata porque é do último time, galera, quando a gente completa no meio da... antes de ir pro YouTube e é prata, eu já abro, só pra vocês saberem, eu não espero não. Beleza, esses contratos prata eu tô dando quick sell em todos porque eles não vendem, isso aqui vai pra lista, isso aqui vai pra lista, isso aqui vai pra lista, ok, 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 beleza, vamos abrir agora os outros pacotes. Tirou o Zidane no mid, boa. Opa, telão andador, hein, aí é bem-vindo. Somente telão. Uh! Uh! Galera, terminamos a Série A, o caixa caiu mais ainda por causa do Brescia, né, que é o time bem complicado de fazer da Série A, a gente vai colocar o Verde agora no clube de novo, e vamos abrir os packs e ver o que a gente vai ter de retorno nos packs aqui. Beleza. Simone Verde, vai lá pro time 88 dos Icons. Tá, vamos abrir os pacotes então. São 11 packs porque a gente tava 9 de 20, né, quando a gente começou, e são packs bons, não são packs ruins, não. Telão ou andador. Somente telão. Telão. Beleza. Ouro Prime pequeno de jogadores. Salve Freitas, bom dia. Telão ou andador, hein. Bom dia, Cláudio Júnior. Prime Electro pequeno de jogadores. O que usar no KK Mid, ó, é telão ou andador. Eu tô usando o motor no meu KK Moments lá, ele ficou melhor pra jogar como ME. 8.5, já ajuda. Pelo menos vai pro time 85. Já é algum retorno. DJ. Bom, é... Mais uma liga terminada, galera. O Manchester City aqui. Nosso caixa caiu mais um pouco, né? O Stone está caro. O Stone é 83. Vamos abrir os packs, a gente vai pegar o Shaqiri 87. E vamos ver se nos packs a gente tira alguma coisa legal pra ajudar, que precisa pelo menos ir nos 84, 85. Se ficar vindo só 83, igual tava vindo, provavelmente a gente vai ter que ou abrir os packs das recompensas pra ajudar no caixa, ou a gente vai precisar usar algum jogador de overall alto que a gente tenha nos times 85. Mas a gente vê. De um jeito ou de outro, nós vamos fazer esse Arkham hoje. Tá, e agora o Mega, né? Do Manchester City. Pacote 35k. Telon ou Andador? Uh! Informe Moments, mas não é Andador. Pelo menos um overall alto que dê pra usar lá, senão eu vou ter que descartar. É 81, é? 81 não dá pra usar no time 85. Eu vou ter que descartar esse cara e pegar as Coins. Porque pode ser um Moments lá, né? Mas o overall muito baixo, né? É, pelo menos 10k, sim. É o que ele deve valer. Ninguém deve pagar mais caro que isso, né? Tá, beleza. Galera, mais uma liga terminada. Nosso caixa em 71 mil. Dessa vez ela liga. Vamos colocar agora o Correio 88 no clube. Vamos abrir os packs dos times que a gente terminou. Depois eu vou mostrar como tá o andamento. Nosso caixa tá baixo. Não vai dar pra terminar só com esse caixa. A gente vai ter que estudar o que a gente vai vender, né? Eu tenho algumas coisas no clube que eu posso vender. A não ser que a gente tire alguma coisa que ajude o caixa, né? Mas por enquanto tá... Porque a gente ainda tem que fazer essas duas. Mas essas duas, normalmente, eu tenho bastante coisas no clube. Eu compro pouca coisa. E além dessas duas, que é a Comebol Libertadores, a gente vai ter que terminar. A Eredivisier, a EFL e a Saudi e a Turca. Que são as quatro que estão faltando, né? A EFL e a Turca estão bem no começo. A Saudi e a Eredivisier estão mais perto do final. Bom, vamos ver. Vamos abrir os packs. São nove packs pra abrir. Na esperança de vir alguma coisa pra ajudar. E a gente precisar vender o mínimo de coisa possível, né? Mas de qualquer maneira, nós vamos fazer um Arcon hoje. Pra tentar reforçar o time pra WL. Ver se vem alguma coisa boa. Ouro pequeno de jogadores. Tem dois mega pra abrir, hein, galera? Um do Real Madrid e um do Barcelona. É telão ou andador, hein? No ouro pequeno. Só telão. Por favor, 83 não. 85, ótimo. Didi, muito obrigado, EA. Mais um 85, mais uma ajuda no time 85. Tá ótimo. Didi. Não, eu abri o Ultimate! Bom, agora já foi. Eu achei que o Mega Pack tava lá atrás, chat. Não veio nem telão no pacote Ultimate. Não veio telão. Ah, não, pode ser. Pode ser telão. Tá bugado. Porque esse cara aparece antes. Pode ser que tenha telão aqui, chat. Pode ser que tenha telão. Porque tá bugado, né? E bugs, eles combinam, né? Quer ver? Veio um telão, o Jorginho. Ah, não, veio o Onana, agora eu tô feliz. Veio o Onana, pelo menos, entendeu? Pelo menos veio o Onana, chat. Eu posso dizer que no pacote Ultimate veio o Onana. Emocionante. Os dois Mega, né? Telão ou Andador no Mega, hein? Só telão. Por favor, 83 não. Por favor. É 84, né? Tá bom. 84 tá ok. Já ajuda. Beleza. Sombra. Vemo. Cada sombra será comemorada. 11.500. Mais cara, né? 12.500. Didi. É um... Sombra é quase um 86, chat. Galera, eu vou gravar rapidinho aqui, mostrando pra vocês o que vendeu, pra vocês entenderem a flutuação do nosso caixa, né? Porque eu vou precisar limpar essa lista aqui, pra continuar colocando duplicadas na lista, né? A gente tá quase terminando a EFL, ainda temos 50 mil. Vai ser necessário vender alguma coisa, né? Pra financiar o resto que tá faltando das ligas. Mas só mostrando pra ser justo, né? E dar toda a informação aí pra vocês. E esses ouro que não tão tendo nem lance, galera. Eu vou aproveitar e vou descartar, porque é tudo duplicada. Então, eu vou dar quick sell em tudo pra gente fazer a grana. Aumenta um pouco o nosso caixa também. Ajuda a gente a terminar as ligas, né? Esses prata também, que não tiveram lance. Só os bronze que eu não vou dar quick sell, porque não vale muito a pena, né? Os bronze é melhor a gente tentar vender, porque o quick sell é muito baixo. Vender esses três aqui, muito bem. Aí, tá limpa a lista com bastante lugar pra gente continuar agora. Galera, a gente terminou a EFL agora. Vamos escolher o jogador 88, que é o Murphy. Que vai lá pro time 88, né? E o nosso caixa tá bem baixo agora. Esses dois eu acabei cobrando repetido. Vamos abrir os packs. Falta 20 minutos pras 3 da tarde. A gente vai precisar vender algumas coisas pra elevar o caixa um pouco novamente. E aí a gente conseguir fazer o restante. Tá no fim já, faltam 3 ligas. Mas tem bastante coisa ainda pra fazer. Crespo mid? Esse cara... Esse cara é mó maldoso, torcendo pra eu tirar o Crespo. Eu já tenho o Prime, já. Vou fazer caçada, sim. No meu vai ser caçada, vai. Galera, eu iria guardar os packs pra amanhã, né? Pro evento. Mas eu tô precisando levantar o caixa. Então eu tenho dois pacotes de 100k negociáveis aqui. Ainda um ultimate inegociável que pode me dar forragem. Então eu decidi abrir agora. Beleza. Já vamos mandar ver. E paciência, né? Porque aí ajuda a gente a trazer o arco. Fica mais fácil. A gente tem que vender menos coisa e tal. É mais de boa. É telão ou andador no ultimate? É andador? Tá ok. É um 86, né? Vai ajudar. Vai ajudar nos times 85. Tá bom. Tá Didi. Veio também um Tadity ali. Beleza. Tá. E agora os dois pacotes de 100 mil do Ouro 1. São negociáveis, né? Telão ou andador. É andador, mas pode ser coisa ruim porque é o CL, né? Qual que é o overall dele mesmo? Nossa. É um 8-4. Pelo menos vai pro time lá. Ele tá no time 88, Lautaro. Ai, ai. Ah, veio o Donnarumma ali também. Ah, veio os UCL. Pelo menos o jogador UCL tá vindo pra gente montar lá o time UCL do último swap. Pelo menos isso aí tá Didi. Beleza. É, eu também acho que não deveria ser andador não, mas a EA colocou, né? Os 8-4. Mais um andador? Vamos, por favor. Qual? Pelo menos um, o Thiago? Tá bom, vai. Tá bom. Poderia nem ser andador, né? Ajuda, ajuda no DM. Tá ok. Ele é o Havertz. Mais jogador... Não, esse jogador é da Libertadores, né? Tá. O CL não veio não. Vamos colocar isso aqui tudo na lista. Muito bem. É, veio três andadores, né? Um 84 e dois 86. Tá bom. Galera, vamos fazer aqui o primeiro time 85, né? Do Midiicon. A gente comprou somente o Informe. O resto foi tudo o primeiro dono do Farm e também de recompensa e etc, né? E ainda sobrou alguns 86, 85. Eu tô mandando o Onana porque eu tenho um outro Onana na lista de transferências. Então, primeiro time 85 enviado. Eu tô mandando o Walker também porque ele nunca mais vai ser utilizado. Então, tá indo, beleza, enviado. Galera, deu três da tarde. Vamos dar uma olhada no que a EA mandou de conteúdo pra nós. Se mandou alguma coisa, né? Vamos ver. Ascensio Moments. Podia ser um time só, né? Eles podiam fazer essa carta, tipo, um time 83 pra você poder fazer, testar. E se você não gostar, você usa como forragem, né? Porque não tem nada demais essa carta do Ascensio. É uma carta boa, mas não é uma carta absurdamente boa, né? Você vê só três de perna ruim. Alta média é legal. Perna esquerda. Quatro de finta é legal. Tem bom ritmo, finalizações ok, nada demais. Passes bons. Não tem muito equilíbrio, não tem muita reação, não tem muita agilidade. Mas tem boa condução, bom controle de bola. Não tem defesa e não tem físico. Você vê, é uma carta boa, boa. Mas não é uma carta absurda. Só que eles pedem dois times. Um time 84 e um time 84 com um seleção da semana. Aí, o tio Pelé é obrigado a ser sincero com vocês. Porque eu não sou de mentir, não sou de iludir. De falar que não vale a pena. Eu quero, eu queria falar que o DME vale a pena. Eu queria virar e falar, não, isso aqui vale a pena. Mas não vale. Porque todo DME que a EA manda, esse ano, ou recentemente, ela decidiu cobrar o dobro do que deveria ser, entende? Então, assim, eu sei que incomoda os ouvidos de muita gente. Porque parece, ah não, o Pelé, ele não aceita nada. Tudo é ruim. Não, é que a EA faz o negócio ser absurdamente caro. E eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho consideração pelos viewers. Eu não vou falar pra vocês, façam algo que eu não faria nem se eu tivesse o dinheiro pra fazer, entendeu? Então, eu acho que eles precisam repensar esse preço de DME que eles estão pedindo. Um desejo de aniversário. Nostalgia grandes confrontos. A gente vai fazer, vai ter os packs, né? Tá. Esse aqui é dois jogadores 83 mais. Saiu mais alguma coisa em nostalgia de grandes momentos? Saiu mais alguma coisa, chat? Ou não? Acho que só isso, né? Não deve ter saído mais nada não, né? Vamos fazer os DMEs, então. Galera, feito o Sampdoria e Genoa, a gente usou tudo primeiro dono, um jogador da Série A ali, e o restante, tudo liga que não tinha DME, que não tem DME. Muito bem. Galera, feito o Fenerbahçe e Galatasaray, então, tudo liga que não tinha DME, com exceção do jogador obrigado ali da Liga Turca, né? Que não tem o que fazer. Que eu usei o Luiz Gustavo. Didi. Feito, galera, Sevilla e Real Betis, eu decidi fazer full a Liga, full e negociado. Só não sei se o cara ali do time que precisa é inegociável. É, tem um ali negociável, mas o resto é tudo inegociável. Não, na verdade, eu acho que o cara que é negociável estava no banco, não sei. Enfim, full ali, la liga, galera. Feito o último time aqui, Liverpool e Chelsea, tudo primeiro dono, tudo inegociável, com exceção do Pedro ali, então, a gente aproveitou bastante aqui. Maravilha. Terminados, então, o Nostalgia Grandes Confrontos. A gente vai fazer o Nostalgia Grandes Momentos agora, e tem um outro DME que a gente vai fazer tudo de uma vez também. Feito, então, jovens, o Nostalgia Grandes Momentos. Tudo primeiro dono também. Eu fiz Liga Mexicana ali, porque não tem DME de Liga, é bem tranquilo de fazer. E agora vamos fazer o 83+, para terminar, e a gente abre todos os packs. Galera, feito, então, o Desejo de Adversário. Eu fiz tudo BR aqui, então, tudo primeiro dono, bem tranquilo de fazer. Está no limite ali da classificação. Didi. Didi. E vamos abrir todos os packs, então. Temos oito packs na loja. Bota mais bronze. Estava no limite já, quando eu botei um bronze, parceiro. Vamos lá. Beleza, vamos abrir esse 283+, que é o do melhoria... Melhoria não, né? Do DME, porque não é repetível, né? Então, vamos ver o que vai vir. É, não é andador, nenhum dos dois. Primeiro eletro de jogadores. Primeiro eletro de jogadores. Somente telão de novo. Por favor, 83 não. Galera, está montado mais um time 85. A gente comprou o Bergwin e vendemos muitas coisas, né? Levantamos o dinheiro e faltava só o Bergwin em form aqui. O resto... Aliás, eu acho que vou tirar esse player pick aqui. Eu tenho o Havertz. Não, não dá para tirar porque ele é atacante. Vai ficar o player pick mesmo, não tem problema. Mas é tudo primeiro dono, tirando o Bergwin que a gente comprou, né? Tudo farmado e a gente gastou o dinheiro ali no Bergwin. Vamos mandar. E agora está faltando só o time 88, que eu vou mostrar para vocês que eu não estou mais aguentando fazer DME de Liga. Então, eu não fiz a Saudi, não fiz a Libertadores e não fiz a Sul-Americana, porque o corpo já não está mais aguentando. Eu estou fazendo DME de Liga há 8 horas, chat. É telão ou andador? Ajuda a nós aí. Não, é telão só. Mas se for um 85, já ajuda, já. Por favor, please. E... Aí, como eu não estou aguentando mais, eu vou... Lautaro? Não, tá bom. Não tem problema o Lautaro da Champions. Não, mas a gente compra outro. Não tem problema. A gente já tem mais que 11. Não tem problema. Não tem problema. Então, eu vou mostrar para vocês o que está faltando para vocês entenderem, né? A gente farmou quase tudo das ligas. Só que eu não vou conseguir trazer os dois aqui da Libertadores. Então, eu preciso levantar o dinheiro para a gente comprar um Randanovic, um Eriksen e um Lautaro para a gente fechar isso aqui. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores de liga. E eu vou usar o Arnold também, porque o Arnold está encostado no clube e ele é inegociável. Então, vamos providenciar essa grana. Eu não sei se a gente vai dar quick sell nos ouro. Eu vou mostrar para vocês depois, né? Eu vou explicar para o YouTube. E aí, a gente encerra e pega o Icon. Galera, 8 horas depois. Agora são 5 horas da tarde. Nós começamos a live aí às 9 da manhã. 8 horas depois, vamos fazer, como eu mostrei para vocês, usando o Arnold e o resto tudo basicamente do farming. E comprado o 2,88, nós vamos trazer nosso Icon. Então, eu acho que como a gente tinha 280 mil no começo do dia no caixa. A gente vendeu algumas coisas e a gente está utilizando o Arnold, que não pode contar como farming, porque eu já tinha. Eu acho que a gente pode falar que a gente está fazendo esse Icon por uns 350 mil, 340 mil. Então, é bem de dip, que é metade do preço. Então, mesmo comprando os jogadores para terminar os times de liga, ainda é mais barato do que comprando puramente os jogadores, né? Que é a prova do funcionamento do farming. Está aqui, vamos enviar o elenco. Não tem mais o que pensar. Ah, está bom, está bom. Verde lá, beleza. E nós vamos fazer a caçada, porque o pessoal pede muito, né? Que a gente faça a caçada, que a gente skip a animação. A maioria das pessoas gosta, tem gente que não gosta, mas eu tenho que fazer pela maioria. A maioria pede para fazer a caçada, então, para quem não sabe, eu vou... Ah, eu vou mostrar o que vendeu também, óbvio. Preciso mostrar, né? Prestar contas para vocês verem o que a gente vendeu do clube para gerar a grana que faltou para comprar os jogadores ali. Alguns consumíveis, preparo físico de elenco ali, etc. Nada demais. E sobrou ali, incríveis, 4.819 moedas tão ricos. Bom, vamos lá. Vamos abrir o pack de dois jogadores primeiro. Esse não precisa fazer caçada, né? E quando eu abrir o ídolo, a gente faz caçada. Eu estou feliz com um goleiro. Sendo humilde mesmo, de verdade, eu estou feliz com um goleiro para botar no lugar do DGA para a Weekend League. De verdade. É óbvio, se pudesse ser uma coisa melhor que um goleiro, legal. Mas eu estou feliz com um goleiro, de verdade, de coração. Vamos lá! Estão todos prontos? Que medo! Foi! Escondi, tapei a tela. É agora. Não estou vendo, não estou vendo, não estou vendo. Vou esquipar. Não estou vendo, não estou vendo. Foi para o clube, não é uma duplicada inegociável. Muito bem. Agora a caçada, meus amigos. Mais recente. E eu não vou botar a liga de icon, galera, para ficar mais emocionante. Para aparecer o jogador na tela, os jogadores que não são icons e dar aquele, né? Infarto. Botei o mais recente. Botei o mais recente. Começar pelo Japão. A tela! Desculpa, tem que voltar a tela. Perdão. Era para testar para ver se vocês estavam atentos, chat. O pessoal do YouTube, o chat agora, literalmente, está vindo uma mensagem assim. Tela! Tela! 100 a cada 10 segundos, assim. Descontrolado. Eles acham que eu não vou ter a tela de propósito. É, porque eu errei. Eles não percebem que era tudo um teste. Eles não percebem que eu, desde o início, eu sabia. Enfim, vamos lá. Começar pelo Japão? Pode ou não? 8 horas demorou esse icon. Por favor, Yei. O Nakata não. O Nakata não é. Escapamos dele. Agora vamos escapar do Lit Money. Coração não aguenta. Escapamos do Lit Money. Vamos escapar logo de País de Gales, por favor. Escapar do Giggs e do Rush. Por favor. Escapamos. Vamos agora, vamos escapar do JJ Okocha, é. Nossa. Deu um brilho ali, prateado. Por um momento, deu aquela, sabe, aquela ilusão de ótica, sabe? Mas tudo bem. Escapamos do JJ. Vamos escapar da Romênia agora. Escapamos da Romênia. Esse prata foi punk. Vamos agora escapar da Costa do Marfim. Eu quero escapar. Eu não tô vendo ainda os que tem goleiro, porque goleiro é legal, entendeu? Então primeiro a gente vê a Costa do Marfim, porque eu tenho certeza que não é o Drogba. Eu já sabia desde o início que não era ele. E agora vamos ver Gana, porque Gana pode ser bom. Gana seria bom. Vamos ver a Gana, quem sabe. Não é Gana. É México. México precisa ver, porque México os dois são tensos. O El Matador Hernandes é até bom, mas a Hugo Sanches é... Bom. Não é. Suécia e Ucrânia. Vamos ver todas as ruas em primeiro, pra escapar. Não é Ucrânia. Tá melhorando. Tá melhorando. Rússia. E se for Rússia, eu vou ficar feliz, de verdade, de coração. Se for o goleiro, eu vou ficar feliz, porque vai pro time. E é isso que importa. Ela tem Bulgária, é verdade. Vamos ver Bulgária primeiro. Verdade, vocês têm razão. Bulgária. Escapamos de Bulgária. Vamos ver Dinamarca, porque Dinamarca pode ser um goleiro e pode ser o Laudrup. Deus nos proteja se for o Laudrup. E aí depois a gente vê Rússia. Não é? Rússia? Não é. Irlanda, é. Esqueci do Irlanda. Tem Irlanda e Irlanda do Norte antes da gente ir pro top. Antes da gente ir pro top 9, verdade. Não é Irlanda? Irlanda do Norte? Tem a República Tcheca também. Tá bom, nós vamos ver. Irlanda do Norte não é. República Tcheca. Não é. Sobrou algum? Escócia. Escócia é muito bom. Não é top 9, mas é muito bom. Vamos ver a Escócia. Vamos ver. Não é. Agora foi tudo. Agora é top, não é? Agora tem que ser top 9, certo? Chegamos no top 9 de novo. É óbvio que do top 9 ainda pode ser muita coisa ruim, mas já pode ser muita coisa boa. Vamos começar pela Argentina? Não pode ser outro Crespo, né, chat? Não pode ser um Crespo do meio. Eu já tenho o Prime, não pode ser. Não é. Uh. Rapaz do céu. Itália? Eu já tirei o Canavaro. O Canavaro não pode ser. Que medo de Itália, cara. Tô com muito medo. Itália e Espanha eu tenho muito, muito medo. De coração, eu tenho muito medo. Não é Itália. Espanha? Espanha eu tô cagando de medo. Eu vou clicar que eu já... Não é. E agora, chat? Alemanha? Lothar Matthaus, venha para nós. Matthaus, venha. Não é Alemanha. Meu Deus. Tem Inglaterra, verdade. Eu esqueci da Inglaterra. Eu esqueci da Inglaterra, o que você quiser ir para nós. Eu esqueci da Inglaterra, mas que você quiser ir para nós. Eu esqueci da Inglaterra, financeira. Aqui está o Inglaterra. Faz parte, galera Faz parte Na vida a gente ganha, perde Dá sorte, dá azar Faz parte É, basicamente inutilizável, né? Mas, enfim Quem sabe num primeiro dono Inglês, se tiver algum É, oito horas, né, pra isso Mas a vida é assim, meu velho Não tem Seja bem-vindo, Lineker Não tem o que falar Não tem muito mais o que falar, não Paciência Chegou pra nós o Lineker Bom, galera, coloquei aqui o Lineker no Ai, ai, vamos encerrar então, né, jovens E amanhã tem WL Então, o time tá fechado O pessoal da live pode ficar aí que a gente vai jogar um pouquinho de COD E tamo junto, obrigado aí pelo carinho de todos Acredite nos seus sonhos e nunca desista E um abraço do Pelegrino